A nova temporada de Doctor Who ganhou um trailer hilário com o protagonista Incuti Gatwa, viajando pelas eras da Terra. Com estreia confirmada para 10 de maio, a produção chega ao Brasil pelo Disney+. E eu sou solitário, então adoraria que viesse comigo. Quem é você? Eu sou o doutor. Essa é a TARDIS. É uma máquina de espaço e tempo. E se é seguro? Não faço ideia. E se eu mudar a história só de ir pisar numa borboleta sem querer? Ah, isso não vai acontecer, não é? Ou... Algum problema? Nas minhas aventuras, eu nunca tinha visto nada assim. Ai, meu Bridgeton. Esse lugar é completamente... louco. Tudo tem caminhado para esse lado sobrenatural. É um monstro? Mas que bobagem. Monstros não existem, são só criaturas que você não conhece. Corre! Corre! Existem vastos poderes, além do universo. O mundo todo pode ir para o fundo do poço. É isso que a gente quer impedir. Eu ainda sou mãe dela. Eu preciso saber que ela vai ficar bem. Você vai protegê-la? Eu vou protegê-la. Prometo. Eu precisei de um tempão... ...para perceber por que eu estou aqui. Eu vou salvar o mundo. Tudo é possível. Tudo é possível. E um tempão pode mudar... O dia pode mudar... O dia pode mudar... Tem um tempão... Obrigado.